E a gente começa esta edição falando do Enem. Mais de 70% dos inscritos compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Foram mais de 9.300 locais de aplicação. E hoje, o ministro da Educação esteve no Palácio do Planalto para apresentar um balanço ao presidente Lula. É, Roberto, uma mega operação, né? Camilo Santana destacou dados como os que mostram aumento de inscritos no Nordeste e falou também da investigação da Polícia Federal sobre um suposto vazamento de imagens da prova que circularam nas redes sociais. A Polícia Federal já iniciou as investigações sobre a circulação indevida nas redes sociais de conteúdo relacionado ao Enem logo após o início das provas. Por meio de nota, a PF também informou que acompanha os trabalhos de apuração interna do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, para obter mais informações sobre o caso e contribuir com os esclarecimentos dos fatos. Segundo o ministro da Educação, essa e outras ocorrências no primeiro dia de provas do Enem foram pontuais. Nós envolvemos ontem mais de 380 mil colaboradores na execução da primeira etapa do Enem. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, órgão de trânsito, Secretarias Estaduais de Segurança, Secretarias Estaduais de Educação, enfim. Foi uma movimentação enorme. Tivemos um problema de energia e eletrificação em São Paulo por conta das intercorrências climáticas e houve a solução em todas as escolas, incluindo com geradores. Então, foram ações pontuais. Essas pessoas foram presas, foram adultos. Todas as ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Federal para que a gente possa dar respostas a essas ocorrências. Ontem mesmo conversei com o ministro Flávio Dinho, conversei com o superintendente da Polícia Federal, estive presente no centro de controle da Polícia Rodoviária Federal, que contou ontem o dia todo com o representante de cada estado acompanhando e monitoramento de todas as ocorrências em todos os estados brasileiros. Portanto, nós concluímos nesse processo que foram ocorrências pontuais. Nesta primeira fase, os estudantes fizeram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além da redação que teve como tema desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema da redação do Enem desse ano é um tema central. Como enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidados exercido pelas mulheres? Por que ele é central? Porque milhões de mulheres no Brasil exercem um trabalho que é fundamental para a reprodução da vida, o bem-estar das pessoas, o funcionamento da economia e da sociedade. Que é o quê? É o trabalho de cuidados. O cuidado é um trabalho. Cuidado envolve afeto, envolve amor, mas ele é um trabalho. Aqui o olhar é para quem cuida. A cuidadora. As pessoas que são cuidadas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que têm alguma deficiência, dependência química, mas também a preocupação central em relação a quem cuida de outras pessoas. E o tema é agora levado na prova da redação do Enem, coloca para o Brasil um bom debate. Vamos estar atentos e contribuir para o Brasil avançar. As provas foram aplicadas em 1.750 municípios. Do total de inscritos, 71,9% compareceram para fazer o teste. 4.293 participantes foram eliminados por problemas como portar equipamento eletrônico e ausentar-se antes do horário permitido. Nós consideramos que foi uma execução da primeira etapa, foi de sucesso, com um aumento comparado com o ano passado, de mais de 13% de alunos que participaram do Enem esse ano. Lembrando, nós estávamos vindo de uma curva descendente dos outros anos. Cada ano diminuía o número de inscritos no Enem. Esse ano nós tivemos um aumento de quase 500 mil, quase meio milhão de novos inscritos no Enem. O Nordeste, pela primeira vez, bateu o recorde de inscrição como região do maior número de inscritos no país. Outros 905 candidatos foram afetados por problemas logísticos, como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com o abastecimento de água. E, para eles, vai ter uma segunda chance. Nos dias 12 e 13 de dezembro, o Inep vai reaplicar as provas para quem fizer a solicitação na página do participante do Enem entre os dias 13 e 17 de novembro. As novidades este ano foram a prova colorida para facilitar a leitura aos participantes daltônicos e também o cartão de respostas maior para ajudar na visualização por quem tem baixa visão. O segundo dia do Enem 2023 vai ser no próximo domingo. No final de uma canseira, pensei em sair desistindo, marcando qualquer coisa, só que não fiz. Mas, principalmente na redação, eu estou bem confiante, mas eu saio bem tranquila.